Fala, olá galera, beleza? Eu sou Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal e hoje está começando o décimo e último, é, o décimo e último episódio da série, faz sentido sim, esse aqui já é o último episódio dessa série, já é o último episódio e depois não tem mais episódios da série reagindo, aí depois não tem mais episódios da série, faz sentido sim, mas depois que esse episódio acabar, eu quero que você veja o terceiro episódio da série, coisas que não fazem sentido, porque se a série acabou, né, se a série está acabando, se a série já acabou, você tem a série cores que não fazem sentido ainda, né, que vai ter só nove episódios, tá galera? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, rumo a 41 inscritos, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, metade de like, 27 likes no vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo, deixa o like, me siga nas minhas redes sociais, que é Instagram e deixa o like, deixa o like e vamos ao décimo e último episódio da série, faz sentido sim, que é coisas que não fazem sentido, episódio 10 da série, da série faz sentido sim. Bom galera, vamos começar, é galera, coisas que não fazem sentido, galera, vocês sabem que o primeiro episódio da série, coisas que não fazem sentido, foi o primeiro episódio da série, não, 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 não gente, na verdade, na verdade, o primeiro episódio da série, faz sentido sim, foi, é, basicamente, falando sobre casa de pobre e casa de rico, né, tá, esse foi o primeiro episódio da série, faz sentido sim, e o último episódio é coisas que não fazem sentido, tipo, tipo, você, é, você já lavou a louça, aí, aí você tem que lavar de novo, até dar, até dar, até dar, isso aí, isso aí, isso aí, não, não faz sentido, e não faz sentido, a mínima ideia, né, aí, depois, você terminou de tomar banho, pá, se molhou, passou shampoo, lavou o cabelo, se molhou de novo, e desliga o chuveiro, só que você desliga um pouquinho do chuveiro, e aí, e aí, cai gota de água toda hora, toda hora, e isso também acontece comigo também, então, isso também não faz o mínimo sentido, cara, então, cara, pois é, não faz mesmo, cara, não faz mesmo, cara, é aí que você, depois de ter comido o seu prato, de jantar, você também tem que lavar também, tem que lavar, tem que lavar, não é só você deixar o prato ali na pia, sujo, não, tem que limpar, limpar, lavar mesmo, lavar mesmo, e no prato de almoço também, você tem que, tem que lavar o prato que você almoçou, cara, é mesmo, você não sabia? Pois é, tem que lavar o prato que você almoçou, é, que tá subindo, eu sei que você odeia fazer isso, mas não faz o mínimo sentido também, eu não sei porque, isso deveria ser um sentido, a letra, a letra, mas não faz sentido isso, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido mesmo, não, isso não faz sentido, a mínima ideia, agora, galera, outra coisa que também não faz sentido, é tipo, cara, você tá fazendo uma prova, tipo, qualquer prova, tipo, de matemática, de história, de geografia e de português, a prova de português é um negócio absurdo, é muito difícil, você, né, tem que responder uma pergunta, que tipo, eu não vou falar porque eu não sou a pergunta de uma prova de português, porque, cara, a pergunta da prova de português é muito difícil, porque você tem que responder, tem que responder, cara, e é difícil, eu nunca vi uma prova tão, tão difícil, mas eu tirei 5,5 em geografia, mas eu tirei 6,5 em inglês, cara, então, pra mim, cara, eu acho que isso é uma bobagem, galera, isso é uma bobagem, galera, de você responder uma pergunta de uma prova que não faz sentido, não sei, não sei, não sei, não vou nem falar essa pergunta dessa prova de português que não faz sentido também, mas tudo bem, e também, galera, outra coisa, né, que não faz sentido, cara, é que, basicamente, que você, que, cara, uma coisa que é pra mim, tipo, eu vou viajar pra Corrais Novos, né, no fim de semana, de outro mês, de outro ano, quando eu chego em Corrais Novos, eu tenho uma crise de, uma crise alérgica, fico com dor de cabeça, fico com o nariz entupido, eu fico tossindo, assim, ah, 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 eu fico, sei lá, aí, enquanto eu saio de Corrais Novos e volto pra casa, pra Natal, eu também fico com crise alérgica, fico com o nariz entupido, e dor de cabeça, fico tossindo, fico quase gripado, aí minha mãe comprou o remédio e eu fico meio, ah, tipo, isso não faz sentido, eu, eu saí de, tipo, eu saí de Natal, tá, pra ir pra Corrais, não, saí depois, depois, de alguns dias, eu saí de, digo, de Corrais, vamos, voltei pra Natal e fiquei com crise alérgica, não, vocês saem, cara, não faz sentido, não, não faz sentido você sair, sair da sua viagem pra você ter uma crise alérgica, nossa, tipo, eu tenho uma, eu tenho, eu sou alérgico à poeira, eu não posso ficar perto de poeira, porque senão eu, eu fico, é, com o nariz entupido e eu, e eu, e eu, e eu, e eu espero assim, atchê, atchê, atchá, é, eu não posso ficar perto de poeira, porque eu sou alérgico à poeira, mas, galera, Galera, isso aí não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido, tipo, é, tudo bem, se não faz sentido, tudo bem, mas cara, tipo, ah, é uma coisa galera, é, tem que falar aqui, cara, é, esse episódio aqui, né, que é Faz Sentido Sim, é uma série, que eu falo de coisas que não fazem sentido, e eu falo de outras coisas que fazem sentido, ou seja, eu acho galera, que eu não tenho mais nada pra falar nada, acho que eu nunca falei de todas as coisas, de coisas que não fazem sentido, galera, já falei de tudo, então acho que eu já posso encerrar esse vídeo, e pode sair galera, né, pois é, é o fim da série, a série Faz Sentido Sim, já acabou, já tem 10 episódios, se você quer ver essa série de novo, assista o primeiro episódio até o último episódio, que é esse aqui galera, que tá muito bom galera, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, rumo a 41 inscritos, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, comenta que você tá achando deste vídeo, e comenta, porque cara, se você comentar do que você tá achando desses vídeos, cara, eu vou continuar, cara, se você tá gostando da série piores e melhores vilões, eu vou continuar com ela, porque eu sei que vocês querem falar de outros vilões, né, aí, então tá, tá, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, que é Instagram e TikTok, e é isso, um beijo, um abraço e fui até o próximo vídeo, tchau!